Então hoje, dia 25 de maio de 2020, venho apresentar o boletim epidemiológico da Secretaria Municipal de Saúde. Hoje nós temos nove casos confirmados. Todos os nove casos foram confirmados através do teste rápido. Foi uma mulher da rua Januário Coelho, do bairro Por do Sol, que se encontra em isolamento domiciliar. O segundo caso foi outra mulher da rua Majora José Leite, do bairro São Francisco. O terceiro caso foi um do sexo masculino da rua Fausto Rulim, da rua São Francisco. Esse aqui era uma pessoa que era um contato de um caso já contaminado, já infectado. O quarto foi um homem da rua Felizmeno Coelho, do centro. O quinto, uma mulher da rua São Sebastião, também do centro. O sexto caso, masculino da rua Doutor Coelho, também do centro. O século caso foi uma senhora que mora no abrigo, no bairro Capoeiras. O oitavo caso, um homem do sítio Riacho do Meio, então da zona rural, também por teste rápido, encontrou sem isolamento domiciliar. E o nono caso, um homem também da rua Fausto Rulim, esse também era um contato de um paciente que deu positivo. É só que da região das Capoeiras. A Fausto Rulim é uma rua grande, então pega uma parte que é do bairro São Francisco e uma parte do bairro Capoeiras. Então nós totalizamos hoje nove casos, todos em isolamento domiciliar, todos através de teste rápido. Então Cajazeiras fecha hoje com 25 casos em análise, 52 casos descartados, 59 casos confirmados. Desses 50 casos confirmados, nós temos 33 recuperados, que já estão curados. Três que estão internados. Esses três pacientes que estão internados, não tem nenhum paciente entubado. Todos os três pacientes estão em enfermaria. É um do Jardim Primavera, outro do bairro São Francisco e outro do bairro Bela Vista. Nós só temos no hospital regional dois pacientes entubados, nenhum de Cajazeiras. Um do município de Palmirim e outro do município de Patolé do Rocha. Temos 18 pacientes em isolamento domiciliar e cinco óbitos. Então dos nossos 59 casos, Cajazeiras só tem hoje três internados com 18 em isolamento domiciliar, 21 casos que estão ativos em acompanhamento. E 92 pacientes que encontram-se monitorados. Então nós gostaríamos de dizer que a nossa unidade de referência realizou do primeiro dia de atendimento, que foi quarta-feira até hoje, 209 atendimentos até sexta-feira. Com mais 75 hoje nós totalizamos, 284 atendimentos, 180 testes rápidos. Só hoje na unidade de referência nós realizamos 52 testes rápidos. Destes quatro deram positivo na nossa unidade. E no hospital nós temos sete pacientes internados. Três estão confirmados e quatro estão em análise, mas todos estão em enfermaria. A gente solicita principalmente a população da zona sul da cidade que reforcem as medidas de isolamento, que está sendo a região que nós estamos tendo o maior número de casos. E no mais, contar com o apoio da população de Cajazeiras, pedir o apoio com relação ao isolamento domiciliar e se precisar sair, use máscara.